Música Salve, salve manos e minas, o lance é o seguinte, estamos aqui no salão Duas Rodas e o RG do Grafiteiro hoje vai ser aqui. Com quem que a gente vai falar? Com o nosso parceiro Marconi. É isso aí, salve, salve Marconi. Como é que é meu mano? Hoje o RG do Grafiteiro saindo das quebradas aí, norte, sul, leste, oeste e vindo aqui para o salão Duas Rodas. Está preparado aí? O que vai sair aí hoje? Ah, vai sair uma homenagem aí para o pessoal que gira pela cidade aí em Duas Rodas, né? Os merecedores aí, no final vocês vão ver. Música Esse de hoje, você vai colorir ele um pouquinho ou ele vai manter o estilo Marconi de grafite de tatuagem, que é mais um branco e preto? O seu estilo alvinegro de viver. Pô, mas está aparecendo um cachorro louco mesmo? Está aparecendo? Ah, ele está da pesada aí na motoca, né mano? A fumaça ali já está meio que empinando. Ah, eu estou achando maneiro. Então, acho que eu estou desenhando bem, né? Porque a intenção foi essa mesmo, né? Você está com a cara meio irada ali também? Se liga só na cara desse maluco, velho. Manos e Minas, então é isso aí. Eu vou deixar o Marconi trabalhar mais um pouquinho e daqui a pouco eu volto. Valeu! Música Terminado o RG do Grafiteiro, Manos e Minas, diretamente do Salão Duas Rodas com o Marconi. Missão cumprida pelo que eu vejo aqui, né mestre? Concluídíssimo, né? Cachorro louco aí, para rapaziada aí das motocas aí do dia a dia. Muita poluição, sujeira, farol, trânsito. E isso aqui é uma homenagem a vocês aí. Música A gente viu o Marconi trabalhando aqui, o prazer, né? Pode parecer muito distante, mas o prazer que a gente tem de andar de moto, de produzir uma moto e uma arte aqui. Então é essa mesma arte do grafite e da produção da moto. Quer dizer, coisas tão distintas que ao mesmo tempo podem estar muito juntas, né? E é muito louco também essa coisa, porque a galera que está de moto vira e mexe, passa nas ruas e vê os grafites do Marconi. E agora tem a oportunidade de aqui no Salão Duas Rodas ver o Marconi fazendo o grafite aqui, curtindo aqui no Salão, né? Música As motos vão roncando e ninguém desafina. Agora Marconi, para finalizar, assina, né? Não assinou, né? Vamos que vamos. Música